Continuam sendo procurados os dois criminosos e mataram a tiros um homem de 50 anos. Isso foi em Caputira. No meio de denúncias, a polícia militar foi informada que a vítima estava na calçada de um bar quando a dupla chegou em uma moto, atirou em direção à vítima e fugiu. Segundo o relatório médico, a vítima teve perfurações no tórax, abdômen, braço direito e região lombar e não resistiu aos ferimentos. A polícia militar ainda levantou informações que o homem havia se envolvido em uma briga com três pessoas momentos antes desta ação criminosa que culminou na própria morte. A dupla está sendo procurado. Quem tiver informação desse caso de Caputira, mandar para o 181. O 181 diz que denúncia, unificado, não precisa revelar a sua identidade, a ligação anônima e também o 190 da polícia militar.